Este vídeo foram vocês que pediram. Olá, como é que é? Espero que estejas bem e vamos a isto. Mal há lançamento, começo a receber mensagens de alguns amigos mais próximos. Não, vais ter que fazer um comparativo com o teu S23. É o smartphone que tem a câmera para mim mais versátil. Mas a verdade é que são os dois smartphones mais cobiçados. Quando falamos na fotografia, há sempre a guerra. Nuno, faz com o Samsung S23 Ultron Comparativo. Para mim já fez mais sentido estas comparações, porque apesar de falarmos de smartphone, falamos de ambientes diferentes e falamos de coisas diferentes. Para mim, o perfeito era conseguir juntar as duas coisas num só. Porque há coisas que eu gosto muito no iPhone, há coisas que eu gosto também muito no S23. Pessoal, se és fanático, pá, não vejas este vídeo. Sério, não me vejo, vais-te chatear, vais ver coisas que tu vais dizer que eu estou a passar isto ou a passar aquilo. Eu tenho a oportunidade de ter os dois equipamentos e vamos fazer filmagens e fotografias agora na rua. Aproveitar o solinho que está para fazer. Mas, espera, espera, porque nem toda a gente é obrigada a saber números. Vamos só comparar aqui um bocadinho o que é que um tem e o que é que este tem. No iPhone 15, câmera principal 48 megapixels, 12 megapixels de ultrawide, 12 megapixels periscópio na frontal. Estamos a falar de 12 megapixels. S23 Ultra, 200 megapixels na principal, 12 megapixels em ultrawide, 10 megapixels em telefotografia, 10 megapixels em periscópio e 12 megapixels em frontal. É aquilo que eu te digo, tens de olhar para a experiência. Tu não avalias uma amizade pelo número de moedas que eles têm. A gente não deve avaliar as coisas pelos números, mas sim, lembra-te muito disto, pela experiência. Nuno, qual é o melhor smartphone? Eu digo, o que é que tu gostas mais de usar? Lembrem-se, estas marcas todas existem porque toda a gente tem os seus gostos. Eu acho que toda a gente gosta de pipocas. Pronto, só maior parte, vai haver gente que vai dizer que não gosta. Mas, tal como nos smartphones, tinhas um modelo de um flagship. Agora não, tens... Eles acabaram de lançar o 15 Pro, tens 4 modelos. Tens o 15, o Plus, o Pro e o Pro Max. Nas pipocas, também pequeno, médio, grande e large. Porque eles sabem que se tiverem mais variedade, as pessoas mais facilmente vão escolher mais quantidade de pipocas. E aqui acontece um bocado isso também. Bem, chega. Vamos à rua e vamos fazer pequenos registros que eu acho interessantes. E já vem, vamos embora. Agora vamos fazer um teste. Ele está neste momento a gravar, ou seja, está a utilizar já o sensor, não é uma pré-visulação, nada disso. Está a utilizar mesmo o sensor, 4K, a 60 frames, nos dois. Vamos fazer um pequeno teste, pegarmos os dois telefones. Que é basicamente isto, estamos com uma vez, ou seja, sensor principal. Ora bem, pegámos então nos dois. Olha lá, uma vez. Agora correr um bocadinho. E agora vou virar. O que é que parece? Digo já que estou a banar bem nos dois. Em vídeo, vamos ver focagem rápida aqui. Ok? iPhone assim, parar assim. Este também. Vamos aproximar aqui este sítio mais escuro. Assim. E agora vira para ali. Tá? E agora assim novamente escuro. Pai, isto aqui é muito difícil deslugar. Digo-te já. Câmara frontal. E então? Deixa-me centrar aqui mais no iPhone. Agora aqui no Samsung. O que é que te parece? Hum? Diz lá. Qual é que tu gostas mais? No iPhone ou no Samsung? Então neste momento estão os dois a fazer vídeo modo retrato. Ou seja, onde tenho quase certamente o que está aqui atrás de mim desfocado. Mas, peraí. Eu vou colocar isto no chão. É melhor. Vamos aproximar mais um bocadinho. E vamos ver como é que está. E eu tenho que estar focado. E atrás desfocado. Para as redes sociais é um efeito que fica engraçado quando estás a pegar no vídeo e mandas diretamente para as redes sociais. O que é que te parece? Como é que está o áudio? Áudio do Samsung. E agora vamos passar o áudio para o iPhone. Ok? Neste momento, áudio do iPhone. Mesma distância. Estamos a um, dois, três, quatro, cinco. Cinco metros e meio. Sim, mais ou menos aqui. Cinco metros e meio dos telefones. Vamos pôr assim para ver focagem. Ele deve estar a aparecer uns quadradinhos onde mostra a focagem. Mas assim dá para perceber o que é que nós temos. Agora vamos passar, vamos dificultar isto um bocadinho. Cinco vezes em termos de áudio vai dar para perceber. Eu acho que aqui estou a aparecer nos dois. O áudio. Será que é preciso eu gritar para me ouvires bem? Não! Ou sim? Estamos a vermos aqui a performance do Samsung em cinco vezes. Porque o máximo do iPhone são cinco vezes. O Samsung permite-me ir em óptico. Atenção, aí faz o dobro. Faz dez vezes em óptico. Mas pronto, assim temos a noção do que é que a gente consegue fazer. Cá estou eu, com os dois telefones na mão. Malta, estive a fazer as filmagens e curiosamente estão os dois telefones do caraço. Estas são as fotografias após ter feito aquelas capturas da ecrã, aquelas gravações. Vamos começar aqui pela imagem. Uma coisa que notas é que o brilho daqui, mas isto devido ao display. A verdade é que este display está realmente muito brilhante. E está num ponto, quer dizer, se calhar está um bocadinho até mais nítido aqui no iPhone. Pessoal, é muito importante vocês depois dizerem aí nos comentários o que é que vocês acham das imagens, ok? Porque senão o pessoal vem muito, ei, eu não dou o Taser. Esta aqui parece mais natural. Sinceramente, a do iPhone parece aqui mais natural. Tenho aqui uma coisa que é, o Samsung consegue ir buscar o céu de uma forma que o iPhone não consegue. Repara, olhando agora para isso, é, pois, pois, pois. Bah, outra. Aqui, o iPhone consegue ir buscar mais luz, mas olha aqui, quando aproximamos, tu tens mais informação aqui. Ele aqui estoura mais com as coisas. Apesar de quando tu olhas, está num ponto que é difícil. Estamos a falar dos dois melhores smartphones a tirar fotografia, sem dúvida. Parece-me que o Samsung aqui consegue ir buscar mais cor, ok? Olha aqui, olha esta folha aqui no chão e olha aqui. Bah, mas é o que eu te digo. Diz-me aí o que é que tu achas destes dois registros. Isto não está fácil. Não está fácil. Estás a ver, estás a ver muito mais branco ali a estourar e mesmo à volta das folhas... Ah, não sei, meu. Isto está muito difícil. E eu acho que, em termos de comparativo, estamos no ponto de todos os comparativos que eu já fiz entre estes dois meninos. Quando digo isto, estamos a falar de Apple e Samsung. É quando temos as coisas mais aproximadas. Aqui, curiosamente, parece-me que estoura um bocadinho mais no Samsung. Se calhar gosta um bocadinho aqui mais do iPhone. Do resultado. Esta era para ver quando chegámos ali ao escuro. Ou seja, ver como é que ele se porta a chegar ao escuro. Bah, lá está. Aqui estoura um bocadinho mais... O iPhone consegue buscar um bocadinho mais luz. Também este display aqui. Atenção, eu estou a ver aqui no display. Vocês aí estão a ver. Tal e qual sai o fecheiro do equipamento. Diz-me aí, é muito importante o teu feedback. Tanto uma como outra, se tu não mostrares esta e vires só esta, dizes, epá, a imagem está fixe. Pegas nesta e dizes, a imagem está fixe. Agora, desfoque aí de fundo. O Samsung consegue buscar mais azuis. Ok, vamos tirar assim. Pá, as duas imagens estão incríveis, meu. Incrível como é que o smartphone de azuis. O desfoque, o desfoque no iPhone também está muito bom. Agora, temos aqui a estabilização da corrida. Isto está incrível. Eu estava a abandonar bastante. Pá, decide aí, meu. Vá, deixe-te contigo. Vai ser giro, meu. Depois, há aqui uma curiosidade que é. Esta fotografia, coloquei um timer, 10 segundos. Coloco os dois telefones e... Pau. Este faz a fotografia, foi aquilo que eu lhe mandei. E no iPhone, o que é que nós temos aqui? Ele faz uma sequência de 10 fotografias. O que é interessante, porque quando tu colocas um telefone longe, vens para trás, pões um timer, ok? 10 segundos, vamos lá ver. E ele, pau, faz ali uma sequência de 10 fotografias para tu escolheres. Isso é fixe. Porquê que eu fiz esta fotografia com timer? E vais perceber que era para ver como é que ele faz a focagem. Ou seja, eu não disse o que é que queria focar, é longe, eu não estou. E ele pega e faz a focagem. Vamos aqui à sapatilha. Uma grande aproximação. Está esta parte aqui da pele lateral. Sim, ou seja, ele aqui consegue buscar mais informação. E por falar em informação, esta era a outra fotografia que eu queria ver. Porquê? Aqui falámos, olha aqui, que ró e ró. Repara bem nestes meninos a brincar com tamanhos de fotografias. Aqui utilizámos 48 megapixels de sensor. Aqui de 50 megapixels. Temos 174 megas de fecheiro. Houve bem no Samsung 6120 por 8160. Enquanto no iPhone temos praticamente a mesma coisa. 6048 por 8064. Em termos de tamanho, está bem mais pequeno no iPhone. Vamos aproximar aqui, por exemplo, aqui a árvore. Aqui se calhar apostava que no iPhone temos um bocadinho mais de crisp. Apesar de termos uma fotografia com quase o dobro de espaço em termos de fecheiro. Tu associas, tipo, ok, tens mais espaço, está a ocupar mais espaço. Se calhar vamos ter mais informação. Mas, sinceramente, eu acho que aqui o iPhone ganha nesta. Agora, vamos brincar aqui com o zoom. Os dois com o mesmo tipo de zoom. Temprasturas de cores um bocadinho diferentes. Em termos de definição. Ah, isto não está fácil. Meus amigos, eu espero mesmo que de noite isto seja mais fácil. Quando digo isto, mais fácil é a questão do comparativo. Mas eu vou deixar a minha opinião para o fim. Vamos tirar umas fotos de noite agora. Vamos lá. Agora vamos ver os dois. Está? Está? Os dois a pensar. Ou seja, temos ruído nos dois. Aqui temos 10 vezes. E aqui se aproximarmos, se calhar vamos ter uma fotografia. Não, se calhar até fica um bocadinho melhor aqui no iPhone. Está desligado. Bem, o áudio... A imagem são quase 9 horas da noite. Já não temos luz solar. Por isso, agora vamos fazer mais uns planos. Agora, além da trotinete, vou ligar as luzes para ver como é que ela se mexe com isso. Vou deixar as duas para vocês verem. Pegar a menina. Está? Tem luzes. Vamos ver como é que ele se porta com este display aqui. Assim. Assim. Apontar aqui para o iPhone. Ok? E agora vamos apontar aqui para o Samsung. Agora aqui. Aqui em baixo. E vamos ver. Assim dá para percebermos como é que ele se comporta com estes LEDs. Com esta iluminação que temos aqui. Afasta um bocadinho para vermos aqui este chão. Ok? Está fixe. Ora bem. Dos dois, 4K a 60 movimenta para vermos. Anda cá. Faz assim. Faz assim. Isso. Faz. Mais. Abuso. 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 Isso. Isso. É para a gente ver como é que é a estelação. Agora estamos mesmo a gravar. Ou seja, ele está mesmo a produzir um fecheio de vídeo. Não é uma captura de ecrã. Ora bem. Agora. Avaliações finais. Viste algumas das filmagens de noite. Alguns planos. E o que é que eu tenho a dizer depois de ter visto estas filmagens com estes dois? Para mim são os melhores dois smartphones a tirar e a fazer registro fotográfico. Eu quero confessar a vocês que há... Eu já referi isto. Eu já houve alturas que eu era muito fanático por marcas ou por sistemas operativos. E enquanto eu falava neste caso era de Android. Em que eu não aceitava nada do que viesse do outro lado. É verdade. Mas hoje em dia, com o trabalhar com todas as marcas, aprendi que cada marca tem a sua maneira de ver o cliente do outro lado. E por isso faz equipamentos diferentes. São os dois smartphones perfeitos? Não. Um é melhor que o outro? Sim. Em algumas coisas. Em outras não. Como tu podes ver, há fotografias que tu diz assim. Gosto mais desta. Do outro? Se fores fanático custa-te a admitir, falas baixinho, não admites e dizes, ok, a outra está melhor. Tu tens uma escolha, tens uma preferência. É normal, as pessoas, neste caso estamos a falar muito de iPhone, as pessoas escolheram o iPhone. Ah, gosto disto, gosto de Face ID. Eu, por exemplo, gosto muito de Face ID. Mas há outras coisas que gosto neste. Há coisas que gosto aqui e há coisas que gosto aqui. Com as fotografias que tu viste, hoje, em dia, há ali algumas que estão... Estás a ver? É difícil. À noite. Bem, a selfie, deixem-me dizer. S23, pá, para mim ganha de longe. Deixem nos comentários a tua opinião, mas diz, ou seja, diz mais, não digas só Ah, iPhone. Não, diz, olha, eu gosto disto, 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 disto. E isso é muito importante, porque quando nós vamos gastar o nosso dinheiro, nós queremos fazer a escolha mais certa. E a escolha mais certa, por vezes, se formos com a emoção, ah, tu vais fazer a escolha errada. Tu tens fotografias incríveis em que há 7 anos era impossível a gente pensar fazer essas fotografias feitas por smartphones. Agora, este é o momento em que me vou embora, mas digo-te uma coisa, eu estou mesmo curioso, eu vou acabar o vídeo aqui, vou dizer o flu e blá 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 blá, mas eu estou curioso para ir aos comentários e ver as vossas opiniões. Vocês não mantêm a porrada aí com ninguém, vamos discutir isto de forma saudável, partilhar ideias, partilhar situações, porque no final de contas, no meio disto tudo, estes dois são quem vão ganhar. Malta, um grande obrigado mesmo por vocês estarem aí, fiquem bem, vemos-nos no próximo vídeo, que é já já a seguir. Não te esqueças a dar de fazer as notificações e agora é o momento em que, 1, 2, 3... Sabes o que é engraçado? Há pessoas que não conhecem, não sabem, que é... O S23 faz barulho quando abana. Isto o que é que é? Isto é o periscópio, aqui de um lado para o outro. Agora, temos periscópio neste. Também faz. Por isso, pronto, agora está tudo igual. Os dois fazem barulho quando abanas. Lá, até já!